Bem, nós aqui da Rádio Najua estamos na delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis, estou aqui ao lado do delegado, doutor Osmar de Albuquerque Ponte Júnior, e ontem mais uma operação e mais duas pessoas aí presas por tráfico de drogas e também por apreensão aí de objeto, é isso delegado? De fato, a polícia mais uma vez, a polícia civil mais uma vez conseguiu prender em flagrante dois traficantes, dois indivíduos que nós já tínhamos conhecimento de que seriam distribuidores de drogas aqui na nossa cidade, e ontem as equipes fizeram diligência no endereço que nós tínhamos a informação que seria o local onde eles comercializavam a droga, e detiveram então dois indivíduos, e com eles foi encontrada uma pequena porção de droga, mas o fato é que mesmo uma quantidade pequena da droga, nós tínhamos outros indícios que levavam a crer que eles são de fato distribuidores de droga aqui na nossa cidade. Então, em razão disso, os dois foram presos autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e vão agora responder perante a justiça por esse fato. Como mesmo o senhor falou, já eram conhecidos, mas faltavam pequenos detalhes para que eles pudessem cair aqui e ficassem presos. De fato, um deles, por exemplo, já tem passagem, já é condenado pelo crime de tráfico de drogas na comarca de Cascavel. O segundo, nós já tínhamos já de algum tempo informações que indicavam que ele distribuía droga aqui na cidade, já tinha inquérito policial em andamento apurando esse crime, e ontem a Polícia Civil conseguiu abordar esses dois indivíduos. Com eles foi encontrado droga, dinheiro, e na casa de um deles, inclusive, foram apreendidos os produtos eletrônicos, TV, LCD e equipamento de som, que pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Porque, muitas vezes, o traficante recebe produtos eletrônicos em pagamento de dívidas. Claro que nós agora vamos apurar melhor se, de fato, esses produtos eletrônicos têm origem lícita ou ilícita, se o indivíduo vai ter o comprovante da origem desses produtos, e até verificar se não tem nenhuma vítima que tenha registrado o boletim de ocorrência relatando furtos ou roubo de produtos dessa natureza. E aí, se a gente identificar qualquer vítima que seja proprietária desses bens, os objetos serão devolvidos. Então, a pessoa pode, como a gente já tem as fotos, e caso alguém conheça alguma coisa, só comparecer aqui na delegacia, é isso? Sem dúvida alguma. As pessoas que tiverem notícia desse flagrante, sabendo agora que uma TV LCD de 42 polegadas foi apreendida, e mais um aparelho de som microsystem, as pessoas poderão se deslocar à delegacia para verificar se esses produtos são os seus que haviam sido subtraídos. Claro que nós vamos verificar se existem boletins de ocorrência registrados que deem conta de furtos dessa natureza, principalmente em residências, que está sendo muito comum aqui na nossa cidade. Então, até nós pedimos, aproveitamos a oportunidade, para pedir às pessoas que tenham cuidado em suas residências, que sempre que possível deixem pessoas cuidando da residência, não tendo possibilidade de ficar gente na casa, que feche bem as portas, janelas, mantenham cadeados, correntes, de modo que dificulte a ação dos marginais que acabam entrando nas residências, através de arrombamento e subtraindo objetos, principalmente produtos eletrônicos. Então, mais uma vez, a Polícia Civil desbaratou um grupo de pessoas envolvidas no tráfico, mas dois indivíduos foram presos na data de ontem, a semana passada também, dois outros haviam sido presos, ainda estão presos, e agora a Polícia Civil continua a fazer investigações relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Novamente, pedimos às pessoas que, tendo conhecimento de locais em que sejam pontos de droga aqui na nossa cidade, que denunciem esse fato, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, diz que 181, que é o telefone da Secretaria de Segurança Pública, que recebe denúncias de tráfico de drogas, e pedimos a colaboração da sociedade para que a Polícia continue fazendo esse trabalho e prendendo mais traficantes. Eles vão ser enquadrados por tráfico, ainda possivelmente por roubo, delegado? Na verdade, inicialmente, o flagrante foi feito pelo artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, que é a Lei de Drogas. Então, esse crime é o crime de tráfico de drogas. Os produtos encontrados na residência de um desses indivíduos, agora vão ser analisados, vamos verificar, como falei, se existem algumas informações que levem a crer que esses produtos são de origem lista, seja furtados, seja roubados, ou mesmo se esses indivíduos que estavam com o produto, se agora se enquadra também na receptação. Porque se ficar caracterizado que esse produto é de origem lista, seja porque foram furtados ou roubados, e esse indivíduo que foi preso por tráfico ontem estava na posse deles, ele será também indiciado pelo crime de receptação. Porque receber produto de origem ilícita é receptação, e é um crime que também será punido na forma da lei. Onde foi essa operação, Adriano? Foi na Vila da Luz, nós tínhamos informações de que havia alguns pontos ali, e que alguns indivíduos comercializavam a droga, e as equipes da Polícia Civil, ontem durante a tarde, aliás, durante a manhã, fez buscas no local, e abordou esses dois indivíduos, e com um deles estava uma quantidade de drogas, com outro dinheiro, e na casa deles, como falei, esses produtos eletrônicos. Diretamente da Delegacia da Polícia Civil de Prudentópolis, para a Rádio da Juá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.